Como é que tá a relação de vocês agora? Agora é a nova casa. O Rodrigo tá tipo... Então, como é que foi essa semana? Vocês dois, o Rei e o Caio. É Caio, né? Mano, o Caio, ele passou o fim de semana fora, porque ele não aguenta mais a gente. Ele foi ver a mulher dele lá na casa dele nesse fim de semana. Ele passou o fim de semana longe da gente. Ele, seu Edu, né? Edu, o Edu, o senhor que fica lá na casa, ele saiu no sábado, que é sempre tipo folga dele. Aí ele voltou ontem, segunda-feira. Ele disse eu vou no sábado, mas eu volto no domingo. Ele voltou na segunda. Ele pensou, não, eu vou ficar aqui mais um dia. Ele acordou no domingo e falou, não, eu não tô pronto ainda. Não, amanhã eu volto. Não vai dar não. Amanhã eu volto. Mas como tá, conta pra mim. Mano, tá muito bom lá na casa, mano. Até porque, tipo, a convivência não é tão grande, tipo, na base em Max, mano, que era 14 negros na casa. É, muita gente. Eu falei isso de madrugada. Falei, cara, se tivesse mais 10 pessoas aqui dentro, eu não sei se eu ia aguentar ficar. Mas, tipo, lá na casa é só eu, Igor, o rei e o Caio. 4 pessoas, de boa, mano. E como tá o rei lá? Cara, eu tô tentando, né, man? Tô dando o meu melhor. Cara, tá normal assim, ficar lá igual o Sérgio Moro. De boa. Como que o Sérgio Moro... É porque ele parece, né, cara? Eu sei que Deus pensava, moleque, Sérgio Moro, Sérgio Moro. Conta a história do pé do rei. Nossa, teste do pézinho. Puta que pariu, cara. Mano, conta o bagulho da moção, velho. Não, não é bom. Cara, o rei... O rei foi pra casa, o rei foi pra casa sem levar um chinelo. Ele só anda de tênis. Ele só anda de tênis, mano. Ele toma banho de tênis, ele faz cardio de tênis, ele treina de tênis, ele dorme de tênis. Ele caga de tênis. Caga de tênis. Ô, men, você tem um chinelo aí pra me emprestar? Ele virou pra mim e falou, ô, men, você tem um chinelo aí pra me emprestar? Ah, eu não trouxe. Você tá maluco agora? Porra, quer ser mormido? Tem um chinelo? Tá louco? Tá doente? Aí eu fui e falei, toma, mano, pode levar. Aí eu fiquei andando de tênis nesse dia que ele precisou do chinelo. Solidário demais. Solidário demais. Mas conta do pé. É, aí ele foi... Tipo, teve... Como ele não levou chinelo, quando ele não usa o tênis em casa, que é raro, ele fica andando descalço, tá ligado? Aí ele vai acumulando toda a craca que tá descalço, toda a calça, pro pé dele, entendeu? Aí eu fui entrar no quarto, eu olhei ele, porra, meu irmão, parecia um morador de rua da Candelária, assim. Mó frio no quarto, e ele lá descoberto, todo encolhido, eu olhei pro pé dele, meu irmão, o que que é isso? Na moral, não é possível, brother. Uma porra dessa? Esse cara tá louco. Aí eu falei, cara, vou cobrir esse cara, na moral, eu fui cobrir ele, assim. Aí eu resolvi, o teste do pezinho tá com o pé preto parado. O teste do pezinho, é foda. Tu sabe o teste do pezinho, tem que melhor o pé do bebê pra botar no papel, pra carimbar. Totalmente preto, pra carimbar, é isso. O dele era tinta permanente, no caso da história. É, com certeza. E tipo, ele gravou a história e botou a música do Toy Story, mano, amigo, história. Eu vi, eu vi, eu vi. Você cobrindo ele. Deu um tapinho assim, um tapinho por fora. E ele puto. Mas ele fica puta, ele vê que você tá meio zoando, aí ele... É, ele dá um sorrisinho. Isso, ele dá um sorrisinho. Ele sorria assim, É um sorriso envergonhado. Eu acho que ninguém nunca viu o rei rindo, mano, mas na casa ele ri, normal. É, meu, tem gente falando que nunca vi. Ele ri alto, tá ligado? Na mídia, ninguém nunca viu o vídeo do rei rindo. Não tem, mano. Tipo, dá um sorriso, o rei. Mas na casa ele ri, igual um bobalhão. É, meu, o tempo todo. Um homem do bobo. E o Caio também, cara, o Caio é uma pessoa assim, muito gente boa. É mesmo? É. Gosto muito dele. Da hora. Ele foi pra, ele foi pra casa da mulher dele esse fim de semana, a gente ficou com maior saudade dele, mano. Olha. A gente ficou, a gente tá com saudade de tu, gravando stories, mencionando ele. Da hora. Fizemos um stories, marcamos ele. Vocês foram pra mansão? Quando? Eu, meu, eles dois. Eu fui domingo com o rei lá. E aí? Tipo, a gente chegou lá, mano. Lá vem. Puta que pariu. Tipo, o rei falou, aí vamos dar um pulando, não sei o que. Eu tenho que tirar um tempo pra ir lá, mano. Aí. Vamos lá, vamos lá. Porque eu não sei onde é. Eu, lá é você. Cara, é quase no Rio de Janeiro. É, é longe, é longe. É longe de tudo. Conta a parada do carro, mano. Aí a gente foi. Aí eu falei assim, rei, deixa eu ir dirigindo, mano, no carro dele, né? Por que você chama ele de rei? Ah, sei lá. Falei rei, rei, sei lá. Ele é grinho. Falei, rei, porque rei parece o Dr. Ray, tá ligado? Eu falei, rei, posso ir dirigindo? Aí ele, pô, men, lá é meio confuso, deixa eu ir dirigindo, na volta você traz. Aí eu falei, beleza, nossa, perfeito. Caralho, viado. O trajeto, tipo, era 40 minutos, a gente demorou uma hora e 15 pra chegar. Não, ele dirigindo é lento. Mano, ele dirigiu muito mal, mano. Muito mal. É. Eu não conseguiria. Não, e é o trajeto todo assim, eu sentado aqui do lado, aí ele assim, freio e acelera, freio e acelera. O tempo todo assim, eu falei, cara, compre o meu nesse carro. Aí chegamos lá, um tempão depois chegamos. Aí, tipo, há uma ruazinha assim, tipo, meio que tem uma curva assim depois, como se fosse um espaço aberto. Aí ele, cara, eu não sei onde eu estaciono o carro. Falei, meu irmão do céu, parece um estacionamento do deserto aqui, não acho uma vaga. de qualquer lugar. Aí ele começou a fazer assim com o carro, pra procurar a vaga. Falei, cara, você quer que eu saia pra te ajudar? Aí eu saí, aí fui guiando. Mano, na mansão é quebrada, você encosta ali em qualquer lugar, já era. Eu falei, mano, se entrar um reboque pra rebocar teu carro, vai ter que vir outro reboque pra rebocar o reboque, porque ele não vai conseguir sair daqui, tá ligado? Então relaxa, deixa o carro aqui. Deixa o carro aí, já era. Aí a gente fez, tipo, uma sessão de liberação miofacial lá, tinha um dois rapazes lá fazendo, então, ficou maneiro. O cara botou ventosa no meu rabo, nunca fiz isso na vida, tô cheio de marca da bunda. Como assim, velho? É tipo pra, porque tem a muscula, tem o músculo do piriforme, tá ligado? Passa por baixo do glúteo. Ele, quando tá muito, tipo, contraído, duro, atrapalha muito fazer agachamento. E é um dos motivos pelos quais eu não consigo agachar muito bem, tá ligado? Aí o cara falou, cara, vou fazer uma mobilização aqui, botar uma ventosa e foi, arrio a minha calça, viado. Fiquei com o rabo de fora. Mentira. Vocês filmaram? Hã? Fiquei com o rabo todo roxo, mano. Mas foi bom, mas foi ruim. Mas foi bom. Mano, e o pior, e o pior, ele chegou na casa, o carro deitado na cama. Aí ele disse, mas aqui, na moral, olha isso, arrio as calças na minha. Tudo roxo. Já esqueci de ir à câmera. Nossa, velho. É câmera no canto, mano. Mentira, velho. Tudo roxo, a bunda dele, tudo roxo. Mano, que merda, que foi isso? Nossa, isso foi foda, foi foda. E o Henrique, que ele aprontou lá? Não, ele fez a sessão também, aí depois a gente subiu, aí ele ficou trocando ideia com a galera lá, só que eu não conhecia ninguém, tá ligado? Aí o Tadala chegou lá, aí eu falei assim, cara, tu me conhece? Eu imito você. Aí eu imitei ele pra ele, ele ficou puto. Ele ficou bravo? Como imita o Tadala? Tipo, na hora que a gente tava indo pra lá, ele ligou pro Rey, porque o Rey tinha chamado ele pra ir também. Aí ele falou assim, é porque eu tô lendo essa porra, eu tô falando o Rey direto, caralho. Vinha pra lá, sabe? O Rey, o Rey. Aí eu falei assim, aí o Tadala ligou pra ele, aí ele falou, e aí, men, tamo indo lá pra mansão, cola lá. Aí o Tadala falou assim, tá indo agora, tá indo agora. Aí ele falou, tamo indo agora, tamo indo agora. Não sei como ele entendeu o que o cara falou, mas tudo bem. Eu acho que ele só concorda e foi assim. Aí eu peguei e falei assim, calma aí, calma aí. Aí eu falei assim, men, você leva uma tilápia pra mim? Ele começou a imitar o Rey, mano. Aí o Tadala achou que era o Rey, tá ligado? Ele falou assim, levo, 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 aí foi de Igor. Aí quando eu emitei ele lá, ele ficou meio bolado, ele fez assim na minha cabeça, ó. É mesmo? Mano, ele é muito louco, velho. Ele é muito louco. Outro dia ele mandou uma mensagem, Renanzão, vamos fazer um Forfeit Cast? Tenho certeza que você vai se surpreender. Puta, Puta. Imagina ele aqui no Forfeit Cast comigo. Como é que vai ser, Igor? Ué, o Erickson vai ter que botar a legenda simultânea, irmão. Tá fudido. Super parê, Erickson. Não, vai ter que fazer um rei pra fazer a legenda. É verdade, que é o único que tem. É o único que tem. Vai ter que ficar o rei ali assim, ó. Botando a legenda. Meu Deus, velho. Então desacelera o vídeo. É, 0,25. Ele já vai estar assim, tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó velho